Renato Augusto que o diga, depois de sofrer essa falta, não conseguiu... ...de sair em chute forte, ele exigiu boa derrota... ...o pé saiu mancando depois, o tornozelo doeu, mas foi quente a bola para o Torrico. Cássio também trabalhou e falou muito. E o goleiro teve sorte quando no segundo tempo a bola de Matos foi na trave. Boa bola, bom passe, olha a chance perigosa, chance do gol, na trave! Eu participei também da transmissão, e numa situação como essa, onde se ouve praticamente tudo que é dito... ...toda vez que eu ia passar alguma informação para o Kleber Machado... ...eu procurava me afastar do banco de reservas do Corinthians, para não atrapalhar a concentração de Tite e companhia. Tá muito barulho aí, Mauro, não, né? Não, não tá barulho nenhum, inclusive eu, quando for falar com você, vou tentar me afastar um pouco para não tirar a concentração do Tite. Concentrados na partida, os jogadores e Tite continuavam a proporcionar um festival de sonhos diferentes. Vai, vai, cai, 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 caiu! Loteou, volteou! Elias, se dá para sair, Elias! Pode sair, Elias, pode sair! Olha o Elias! Pode sair, Elias, pode sair! Se enroscou a defesa, o Elias foi para cima! Ah, vai para o gol! Um gol! Elias! O quarto de Elias na competição. E ele mesmo admite que a jogada foi um misto de velocidade, talento e sorte. No chute ali, até brinco ali, que dentro da área ali a bola sobra mesmo. Mesmo sem o apoio da torcida, o São Lourenço tentou buscar o empate. O chute de Ruiz parou em Cássio. Corrou o buracão para o cara chutar! É, o buracão para o cara chutar, gritou o Cássio! Na chance de Caruso, o zagueiro tocou por cima da trave. Já Calperúcio só pode mesmo lamentar a boa fase de Cássio. Que espetáculo a defesa do Cássio! Por essa e por outras é que o próprio Tite reconheceu que o resultado poderia ter sido outro. Talvez o resultado do jogo hoje, do desempenho, tenha sido um empate. Eu vi a pergunta que fez, o empate seja melhor. E como o gol de Elias valia o ingresso, ele lamentou o estádio estar vazio. Ah, passou, eu só lembrei que o estádio estava vazio, correu para os meus companheiros ali. Correram até a mim e sempre procura comemorar entre eles, que é o pessoal que está sempre nos apoiando, nos ajudando aí. O Globo Esporte vai encher o estádio para mostrar o seu gol, tá bom? Ah, espero, espero, valeu. Ah, vai para o gol! O gol! Elias! É a mágica da televisão.